Foi, meu Deus do céu! Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, primeiro vídeo gravando em 2020. Gostaria de, primeiramente, antes de qualquer coisa, desejar um feliz ano novo pra todos vocês, que esse ano seja repleto de realizações, muita felicidade, saúde, alegria pra todo mundo, e que, geral, consiga montar um inventário bolado no CSGO. E, manos, no vídeo de hoje, eu vim aqui pra abrir caixinhas no csgo.net e fazer duas outras coisas. Primeiramente, realizar o sorteio mensal do mês de dezembro, ok? Vai sair o vencedor hoje, eu já vou enviar a skin hoje mesmo. E, logo em seguida, a segunda coisa que vamos fazer nesse vídeo é conseguir uma skin pra sortear no mês de janeiro pra todos vocês. Então, fique ligado no vídeo, se você gosta dos meus vídeos, gosta do canal e tudo mais, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Eu estou com 500 dólares e 500 bônus points aqui no csgo.net. E, manos, pro sorteio do mês de janeiro, eu fiz uma enquete aqui no Twitter, ó, perguntando. Qual vocês preferem para o sorteio mensal de janeiro? Pra quem usa os meus cupons no csgo.net. Tiveram, ó, eu postei esse tweet, que horas? Postei a 1h46 da tarde. Eu deixei algum tempinho e já tiveram 416 votos. E a maioria preferiu uma faca. Então, eu vou conseguir, novamente, uma faquinha pra sortear no mês de janeiro. Então, se você quiser depositar aqui no csgo.net pra tentar ganhar o sorteio de janeiro. Ou até mesmo pra abrir caixas e tentar ganhar alguma skin bem nice. Entra no link que tá na descrição. Aí você clica aqui, ó, nesse botãozinho verde aqui em cima, embaixo do seu nome. Aí você utiliza o cupom do saulão, SAULO57. Tem que ser tudo maiúsculo. E ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50. Depositou 100 dólares, ganha 25. Depositou 1000 dólares, ganha 250. Aí vai ser proporcional com a quantidade que você depositar. Aí você clica aqui em recarga de saldo. Se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Aí vai abrir uma outra página. Você seleciona o que você quiser depositar. Se você quiser depositar por boleto, que pros brasileiros é muito melhor. Você clica em Via G2APAY. Liga no boleto e coloca aqui a quantidade que você quer depositar. 10, 20, 30, 40. Aí vai de cada um. Lembrando de utilizar o cupom do saulão aqui da mesma maneira. Ah, e a partir desse ano, o gringo meio que resetou os cupons do saulão. É a partir do cupom SAULO51 que tá valendo, ok? Saulo 50 tá falando que não existe. Saulo 49 não existe. Saulo 48 não existe também. Foi o gringo que fez isso. Eu pedi pra ele continuar. Mas ele falou, saulão, a gente tem que resetar pro ano de 2020. Quando você usar o cupom, vai aparecer aqui em cima. Ao invés de valor do bônus 25%, vai aparecer. O código promocional já foi usado. Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, mostrando o ID. E que o código promocional já foi usado. E manda no formulário que tá na descrição. Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível. Só o Fast Cup tem os melhores servidores. Com 128 tick rate. E um anti-cheat que realmente funciona. Teste agora mesmo a plataforma. O link está na descrição. Vamos abrir uma caixinha aqui antes de fazer o sorteio. Só pra ver o que viria, sabe? Uma caixinha de New Knife. Uma caixinha de New Knife. Só. Como quem não quer nada. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume do headset. Uma Navaja Crimson Web. Não valeu. Não valeu. Vamos mais uma. Meu Deus do céu. Uma Navaja Crimson Web. Perdi um dinheirinho, viu? Olha essa nova Mac 10. Tá bonita. Quase que veio a talão Slouter. Mas veio uma talão Skartes. 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 Alguma coisa assim. Vamos fazer o sorteio. Depois a gente abre mais caixinhos aqui. O sorteio do mês de dezembro foi dessa M9 Baioneta Doppler. Vocês tiveram um mês inteiro pra participar. E agora vamos realizar o sorteio dele. Foram no total 2 mil prints enviadas, ok? Não são 2 mil pessoas. São 2 mil prints, ok? Vamos fazer aqui o sorteio. Vamos colocar aqui esse valor aqui no random.org. Que é um site muito famoso que vai gerar um valor aqui. E eu vou colocar aqui pra ver quem foi o vencedor. 3, 2, 1 e generate 1.002. Então o vencedor foi o 1.002. Vamos ver quem foi o 1.002. E o vencedor foi o Night Vita. Aqui ó, Night Vita, o e-mail dele, tudo certinho. Ele utilizou dois cupons do saulão. Por isso que tem aqui duas prints. Eu vou dar uma conferida aqui com o gringo. Se essas prints aqui são reais. Tem aqui o ID dele também. O perfil do csgo.net. Vamos só dar uma conferida se é ele mesmo. O nome é H. Olha, ele já até abriu uma spinner e ganhou uma Hyper Beast. Deixa eu só conferir aqui com o gringo pra ver se tá tudo certinho. E já volto com vocês. Olha, ele até tem algumas skins no inventário. Olha que interessante. Ele tem uma M9 dente de tigre. E tem aqui uma casinha bem nice. M4 nice também. Mas eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com a faquinha nova. Eu só tô esperando o gringo responder. Que o gringo visualizou aqui. Mas ainda não respondeu se tá tudo ok. O gringo mandando o ok. Eu já envio a skin pra ele. Ó, o gringo respondeu. Tá tudo certinho. Então eu vou enviar para ele a faquinha. Nova de fábrica. Sim, é um presente. R$1.700. E vou confirmar aqui no celular. Parabéns, meu querido. Nine Vita. Night Vita. Parabéns aí pela nova faquinha. Agora vamos pegar a skinzinha do mês de janeiro. Simbora, rapaziada. É... Tô com 500 bonus points. Eu já vou chegar a como? 5 caixinhas do Fag. Eu tenho que pegar uma faca. Porque vocês preferiram faca. Eu queria mesmo sortear uma luva em janeiro. Mas como a maioria das pessoas falam faca... Vamos lá, faquinha mesmo. Deu ruim. A caixa do Fallen... Não. Nossa, deu bom pra caramba a caixa do Fallen, mano. Caramba, né? Honor, cento e poucos dólares. As imóveis, 160. Uh, nice. Ah, moleque. E agora, 294. Eu vou abrir duas caixas Bitcoin. Como quem não quer nada. Duas caixas Bitcoin pra ver se vem alguma faquinha. Fiquinha, tá ligado? Daquele jeito, naquele pique. Para! Caramba, ganhamos uma paioneta Tiger Tuff. De 284 dólares. Mano, pode ser ela a sorteada do mês de janeiro. Porra, agora... Vamos abrir mais uma caixa de New Knives. New Knives. Caramba, mano. Cagamos muito. E essa faca pode ser sua. Aquela Tiger Tuff. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vamos fazer um contratinho, mano. Quantos skins vai dar no contrato? Calma, dá pra pegar mais uma skin. Vou fazer... Mano, mil dólares a gente tem ali. É sério isso? Calma que agora eu tô nervoso. Calma que agora eu tô bem nervoso. 77 vai duas do device. Uh, deu bom demais. Nice. Não foi. Eu já suspeitava que não iria. Então, ó. 122 dá pra vender e abrir mais uma caixa de faca, mano. Dá pra vender, tipo, essa Hyper Beast. 184. Dá pra abrir uma caixa. Eu vou abrir uma normal, porque a gente já abriu várias New Knives e não veio nada de interessante. Podia vir, sei lá, uma Butterfly pra gente. Uma Butterflyzinha bem nice. Ah, de novo a navalha. Vamos fazer um contrato com os itens vermelhos. 660... Não foi também. Mano, não tá indo. CSGO.net não tá com bastante item caro hoje. Um com as faquinhas. E foi. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Foi, meu Deus do céu. Deu bom, Adriano. Meu. E merda, abre duas New Knives, mano. Duas New Knives. Vai ter que vir uma foca muito louca pra compensar. Ai, queria tanto uma Dragon Lore. Nossa, podia parar aí, hein. Parou! Parou! Nice, mano! Nice! Uma Classic Knife Crimson Web e uma Talon Knife Crimson Web. Se a gente vender tudo o que a gente tem aqui, tamo com praticamente mil dólares. Profite monstro. É, ela vai vir provavelmente well worn. Não tá muito interessante não, então eu vou vender ela. Vamos ver essa Classic Knife. A Classic Knife, por 400 dólares, provavelmente vai vir field tested. Eu vou solicitar ela, vou pegar ela. E a baioneta Tiger Tooth pra sortear pra vocês. Ah, eu não mostrei ainda em vídeo pra vocês, né, mano? Ah, chegou as trocas. Eu peguei uma AK-47 StatTrek. Veio uma Carambit Crimson Web. Nossa, deu bom pra caramba. Se eu vender tudo, 400 dólares, mano. Nice, nice. Então, eu peguei uma AK-47 StatTrek Fire Serpent de 5 mil reais. E uma AWP Gangne de 7 mil reais, mano. Três novas trocas. É, uuuh! A faca clássica T Arrubra veio pouco usada. Vou aceitar ela. Vou pegá-la pra mim, hein. Bem nice, mano. Pouco usada. Vale 2.700 reais, praticamente. E a baioneta Dente de Tigre veio nova de fábrica. Bem nice também. Deixa eu confirmar aqui a troca. Peguei essas duas faquinhas, então, no vídeo de hoje. Bem nice mesmo. E agora, vamos ver as skinzinhas aqui dentro do CS God. Simbora. Dois novos itens no inventário e... Primeiramente, a baioneta Dente de Tigre. E a faca clássica T Arrubra. Vamos dar uma olhadinha nela mais de perto. Ela tá com float 0.12. É um float mais obedos, mais obedos. Porém, é uma faca clássica T Arrubra. Muito linda mesmo. Ela tá com um pouco de desgaste aqui perto da lâmina, porque a faca clássica só desgasta aqui perto da lâmina mesmo. E a baioneta Dente de Tigre de vocês tá com float 0.02. Caramba, que float absurdo pra uma Factory New. Muito linda mesmo essa baioneta Dente de Tigre. Se você quiser participar do sorteio dela no mês de janeiro, é só você preencher o formulário que tá na descrição, mano. Boa sorte a todos. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês a minha nova AWP Gangneer. Gangneer, olha que linda essa AWP, mano. Ela vale 1.800 dólares aproximadamente. Aqui ó, 0.24 float. Bem nice, eu gostei bastante. E a minha AK-47 Fire Serpent StatTrek, também field tested. Vale aproximadamente aí seus 1.500 dólares. 5.000 reais. É um pouco menos de 1.500 dólares, uns 1.400 dólares, por aí. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. Ui, tamo junto, vens. Um beijão do solo pra todos vocês. 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 Tchau, tchau.